Todas as igrejas brasileiras que conheço são igrejas só de fala portuguesa. Eu não conheço uma igreja brasileira aqui que esteja atuando em francês com os franceses. Conheço pastores brasileiros que estão dentro de denominações francesas como eu, por exemplo, como um amigo que está na região chamada Champagne, um outro amigo que está em Lyon, um outro que está no extremo sul da França. Mas são brasileiros que servem através de uma igreja francesa, mas não uma denominação brasileira.